Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui no site Arquitetura Digital, no canal Arquitetura Digital, como vocês queiram, no grupo DF Projetos. Estamos de volta para fazer hoje mais um hack, mais um desenho de hack aqui para vocês com um painel para a TV. Beleza pessoal? Bom, espero que vocês gostem, tá ok? Se você já está gostando do vídeo, das informações que a gente posta aqui no canal, tá ok? Deixa seu gostei, se inscreve no canal e ajuda a gente a divulgar esse trabalho que a gente vem fazendo todos os dias aqui no canal. Beleza? Espero que eu esteja ajudando a galera a projetar, a fazer seus desenhos aí no SketchUp, no AutoCAD, no 3ds Max e alguns projetos no Revit que a gente tem postado aqui também. Tá ok galera? Bom, vamos lá. Vamos começar aqui o nosso desenho, o nosso projeto. Vou fazer aqui uma base, tá? Fazer ela com 60 por 2 metros, tá? Fazer ela aqui com 60 por 2 metros, aqui eu já vou colocar aqui uma altura de 60, tá? E aí eu já vou vir aqui, tá? No andar de cima aqui do nosso projeto, vou colocar uma largura de 2,5, tá? Aqui vai ser a espessura do meu painel, tá? Ok? E aí eu vou já marcar ela aqui. Eu já posso até subir ele com 1,80, tá? E aí ele vai ficar com esta cara aqui do desenho, tá ok? É isso aí pessoal. Agora vamos desenhar a parte de baixo do nosso projeto. Aqui vai ser a parte do rack, onde vai ficar DVDs, entre outras coisas que vocês, né? Já sabe que fica em cima de um rack, né? Eu vou fazer uma madeira de 4 centímetros, tá? Vou fazer aqui um nicho de uns 15 centímetros, tá? Jogar ele aqui, ó. Um nicho de 15 centímetros. Jogar aqui pra baixo uma madeira de 2,5, tá? E aí eu vou... Opa! Não marcou aqui, né? Vamos aqui. Pronto. Ficou verdinho e ele marca. É isso aí. Bom, então tá aqui, né? O nosso projeto. Já tem um nicho pronto, tá? Eu vou fazer uma divisão não simétrica aqui do nosso projeto, tá? Lembrando que eu não vou... Não se meter é quando eles não estão igualados, tá? Eu quero que ele fique realmente desigual, tá? Isso aí pra dar um charme aí no projeto, né? Pra fazer um hack desconstruído. Vamos voltar aqui. Opa! Aqui, pronto. Então eu pus 60 de largura lá no forno. Então eu vou pôr 58. 58 e 58. Vou fazer a mesma coisa... Não, aqui eu não vou fazer nada. Vamos no CTRL Z. Beleza. Agora aqui é o seguinte, gente. Galerinha, beleza. Eu vou apagar aqui essa linha, né? Pra ela não ficar me atrapalhando aqui, tá? Em cima deve ter também. Então eu apago aqui. E apago aqui. Opa! Volta. Né? CTRL Z pra voltar, tá? Pra quem não sabe. Meio que uma ferramenta básica aí que todo mundo sabe usar, né? Desde quando a gente fazia os trabalhos no Word, CTRL Z sempre ajudou a gente, tá? Então aqui, galera, a gente vê que tá um rack assimétrico, né? Uma linha de rack assimétrico, tá ok? Bom, aqui embaixo eu vou fazer uma abertura aqui, tá? Vou definir ela mais ou menos aqui. E aqui no meio eu vou pôr essa madeira e aqui eu vou pôr... Tá com quanto? Dois e meio, né? Vou marcar dois e meio aqui e vamos fazer esses dois lixos laterais aqui, tá? Ou então eu posso fazer isso aqui como gaveta. Acho que eu vou fazer isso mesmo. Vou usar essa parte aqui como gaveta, tá? Vamos pôr aqui pra cá os dois e meio, né? Pronto. Isso aqui vão ser minhas gavetas, tá? Agora eu posso até vir aqui e jogar esse PT8 pra dentro. Essa gavetinha eu jogo um pra fora e um pra fora. E aí venho e desenho um puxador aqui na minha gaveta, tá? Vamos lá fazer um puxador. Lembrando que eu fico chato repetindo isso, né? Mas é bom repetir porque a galera pergunta. Por que eu não modelo o puxador? Porque o puxador é uma escolha pessoal do cliente. Eu não costumo projetar porque ele sempre vai pedir um puxador diferente. Então eu prefiro quando levar os meus modelos, levar eles de acordo com o catálogo, né? E aí eles escolhem e a gente faz, já trabalha na construção do projeto com o puxador, tá? Aqui, ó, pronto, tá feito, tá? Então aqui, ó, segue a parte base do meu projeto, né? Do meu puxador, do meu rack. Posso até incrementar aqui, fazer um, colocar aqui 4 e puxar uma base aqui de 4 centímetros. Pronto, ó, ele vai até ficar bacana aqui com o pé, tá? Agora aqui, galera, eu vou fazer uma coisa bacana aqui. Geralmente esses racks tem, né? Vou fazer aqui com 4 centímetros, pegar a marcação e jogar pra cá. Aí eu posso já vir aqui, né? Selecionar, vamos ver se ele vai selecionar aqui pra mim. Vamos ver se ele só selecionou a linha que eu queria, beleza. E aí eu vou dar aqui um ponto C, um CTRL V, e aí eu vou arrastar esses valores pra cá, tá? C, CTRL V, encaixar ele aqui, né? Na linha, e aí a gente vem colocando ele, C, CTRL V, aqui pra gente fazer as mesguinhas dele aqui, tá beleza? Já pode vir aqui, né? E colocar, eu coloquei com 2, 2 isso. Já coloca com 2 aí a extrusão. E aí você vai ter o seu nicho com as nervurinhas que geralmente tem nesses projetos, né? O projeto já tá bem desenhado, e vida que segue aí no projeto, nós vamos ficando por aqui. E aí O projeto já tá bem desenhado, e aí você vai ter o seu nicho com as nervurinhas que geralmente tem nesses projetos, né? O projeto já tá bem desenhado, e aí você vai ter o seu nicho com as nervurinhas que geralmente tem nesses projetos, né?